As lojas levantaram as portas, as luzes foram acesas e no segundo dia de funcionamento após a abertura dos shoppings, a movimentação ainda é pequena, mas os consumidores têm aparecido. Prova-roupas, acessórios, cosméticos ou calçados não está permitido. Entram apenas clientes, colaboradores e fornecedores. Na entrada, cada pessoa tem a temperatura medida e quem apresentar mais de 37 graus está impedido de entrar e deve procurar ajuda médica para orientação. O funcionamento segue regras específicas do decreto municipal publicado no último dia 26, como horário de funcionamento reduzido, praça de alimentação com menos mesas e, por enquanto, os cinemas e parquinhos continuam fechados. Quanto às academias que voltam a funcionar no dia 1º de junho, na próxima segunda-feira, os proprietários também tiveram que se adequar. Essa ficará aberta das 5 da manhã à meia-noite, mas as aulas serão realizadas por meio de agendamento, pois só é permitida 30% da capacidade de atendimento para, sim, evitar aglomeração. Quando o aluno chegar na academia para treinar, a gente vai ter que fazer uma entrevista com ele, para saber se ele é uma pessoa de risco ou não. Depois dessa entrevista, aí sim, ele vai poder entrar na academia para fazer seu treino. Os alunos só vão poder treinar se estiverem usando máscaras. Além dos instrutores seguindo as normas de segurança, a academia vai disponibilizar outros equipamentos de proteção, como álcool em gel em locais estratégicos, assim como um tapete na entrada com hipoclorito de sódio, produto utilizado na limpeza que serve para matar fungos, bactérias e vírus. A gente está contratando uma equipe, uma equipe diferenciada, porque antes a gente trabalhava com um gelador por unidade, hoje vamos trabalhar com três. São três geladores que vão estar revezando, para quê? Para que cada vez que o aluno usar um aparelho, a gente consiga ir lá e fazer a higienização correta para que o outro possa usar.